Com a nota 9 de 10 estipulada exclusivamente pelo IMDB, o filme Batman e o Cavaleiro das Trevas foi um extremo sucesso. O filme dirigido pelo brilhante Christopher Nolan conta com Christian Bale como Batman e o nosso icônico Heath Ledger como seu arqui-inimigo Coringa. A abordagem mais realista promovida por Nolan foi espetacular. Ele fez os filmes de super-heróis criarem um outro estigma, fugindo daquela máxima que era atrelada a esse tipo de filme, a de que era feita apenas para crianças e com um propósito bem definido que era de vender brinquedinhos. Nessa versão do Batman, vemos uma Gotham City mais realista, um jogo de sombra e luz muito característicos, falas memoráveis e de fato um vilão totalmente problemático e psicótico. Além disso, o filme também nos suscita uma abordagem de temas socialmente complexos. As cenas de ação foram implacáveis, o figurino e o envolvimento entre os personagens foi realmente de tirar o chapéu. Muitas das cenas icônicas que temos de referência dos filmes do Batman saíram desse próprio filme. Com uma bilheteria espetacular de 1 bilhão de dólares para os anos de 2008, Batman Cavaleiro das Trevas realmente fez toda uma geração olhar diferente para os filmes de super-heróis.